Nós estamos na Sexta DD em Santa Rita e primeiro, primeiro, nós vamos mostrar, fazer uma matéria sobre uma arma, um revólver, que foi apreendido pela Polícia Militar no comando do Tenente Antônio, aqui em Santa Rita. Mas antes de conversar com o Tenente Antônio, a gente bateu um papo com as pessoas envolvidas nessa ocorrência. Escutem só o que eles vão dizer, se defendendo, é claro, do que foi feito contra eles, a arma de fogo. Isso não vai ouvir, não. Eles não iam ficar desacada pela Polícia Militar, foi isso? É, eles saíram aí que foi desacada. Eles estão dizendo aí, né? É, assim eles dizem. Ele disse o dedo da minha casa, ele queria... Eles pularam o que tal? Ele quer que acusasse para fora, para lavar dinheiro o dedo da minha casa, ele disse, vai sair para fora, eu disse, vou sair da minha casa, não, eu não saio da minha casa, ele foi acertado, dois tineiros de choque, onde é que existe isso aí? Eu sei, aí entraram na minha casa, encontraram o ar, encontraram as rodas, aí só porque, cadê, pularam da minha casa, aí eu vou para a porta dos outros? Eu estava assando um peixe, uma calabezinha, cortando uma verdura para nós tomarmos uma cervejinha, aí quando eu ia sair para fora, para levar o prato, ele já estava já botando um pé, num batente da cozinha para entrar, aí me chamou, eu fui, aí deu nem tempo para chamar o dono, ele invadiu, foi pegar o dono, já tirando com aquele tiro de pistola de choque, meteu no chão da fossa, meteu ele, eu vi a hora a fossa cair, que é fraca. E aí ele, anotou de choque? Tá, o medical entrou, não, sem reagir, não tinha... Já dominava? Eu já neveu, eu já, eu já neveu, eu não tinha como ser feder, desabateu da minha casa, dois tineiros, ele não fez nada, tá, aí eu só pegasse a entender a minha casa, para laigera, eu já fechei minhas portas, já para evitar esse negócio, Agora vamos bater um papo com o Tenente Antônio, ele que está aqui na Sexta DD, já está com um revólver que foi apreendido pela guarnição dele lá na Rua do Sol, com uma pessoa de maior e aqueles todos que estavam ali tentaram de alguma maneira, desacataram a Polícia Militar com palavrões, com agressões verbais e a polícia teve que contê-los e trazer para aqui, para Sexta DD, o que estava com a arma e o restante que tentou desacatar a Polícia Militar. Tenente, mais uma impulsão na Rua do Sol e aqui em Santa Rita, um sucesso, sempre que o senhor está no comando de uma guarnição, sempre tem sucesso, apreensão de arma, de droga, pois foi uma arma e os caras deram trabalho a vocês. Deram muito trabalho, a Rua do Sol já é conhecida das guarnições, nós sabemos que quando a gente vai lá fazer alguma diligência, alguma ocorrência, sempre existe reação por parte dos moradores daquela cidade da rua. A ocorrência iniciou após uma denúncia anônima de que alguns elementos estavam se reunindo lá no local para cometer um homicídio, um homicídio aqui em Santa Rita. Então nós montamos um C, uma operação junto com as guarnições de Força Tática e da Rotam e durante a abordagem um dos elementos tentou correr para dentro de uma residência, nós efetuamos a captura dele, conseguimos detê-lo e ele está ali em posse dessa arma aí, um revólver calibre .32. Mas já é conhecido de vocês todos que estão aí, que conversaram com a gente ou não? Já são todos conhecidos da gente, alguns já foram presos e outros já desacataram as guarnições, outras vezes já foram feitos procedimentos contra eles aqui na delegacia também. Tenente, obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho, a guarnição do Tenente Antônio, como eu sempre falo, quando está na rua trabalhando, sempre tem apreensão de arma, apreensão de droga e prisão de elementos que querem sair da lei. Para o caso de polícia da Sexta DD, repórter Ilomara hoje.